Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a esse canal, ou Telegram, ou Instagram, não sei mais o que dizer. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo no YouTube, já vai me seguindo no Instagram, já entra aí no Telegram, porque se acontecer alguma coisa, esses são os meios de comunicação que eu terei com vocês. Hoje eu estou trazendo a segunda parte do Live em Brasília pra vocês, vocês estão pedindo muito e aqui chegou, muito rapidinho. Eu sei que eu tinha falado pra vocês que eu iria colocar a carreira solo antes, mas gente, eu preferi escolher e terminar logo essa etapa difícil e complicada da minha vida, que está sendo Live em Brasília, em termos de edição, tá bom? Estou amando o show em si, mas o processo de edição está sendo bem puxado, então vamos terminar ele hoje, e daí a gente vai pras carreiras solo, sur de la dios, pro confessiones e afins, tá bom? Então primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão me seguindo no Instagram, já somos quase 8 mil, logo logo teremos um arrasto pra cima. Live está sendo o meu meio de comunicação principal com vocês sobre qualquer coisa que acontece com RBD, canal e qualquer outro tipo de vídeo, conteúdo que eu tenho que colocar no YouTube, tá bom? Então se você ainda não me segue, corre lá pro Instagram, se você não está inscrito no YouTube, gente, pra vocês só vai mudar que vocês vão seguir uma pessoa a mais, mas pra mim vai me ajudar bastante, tá bom? Já chegamos em 14 mil, quero muito chegar em 15 mil logo, pra gente, né, eu gosto de números mais redondinhos assim, mais fechados, 15, 20, então eu vou ficar muito feliz quando a gente chegar nos 15 mil. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando, estão dando sugestões, me mandando mensagens, eu amo ler todas, não consigo responder todas, mas estou tentando, tá bom? Então vamos pro react. Gente, hoje eu vou ficar extremamente ridículo, estou de boné porque eu não quis pentear o cabelo, vou colocar o óculos porque estou com dor de cabeça, vou colocar um fone então, olha. Meu Jesus amado! É isso aqui que vocês vão ter. Ai, meu Pai do céu, Jesus, eu vou fazer uma oração por ti. Eu vou fazer uma oração por aqui. Ela está com um reverb muito gostosinho na voz dela. Agora, escutando com fone, gente, é muito melhor eu reagir escutando no fone, porque eu consegui pegar mais detalhes. Está muito linda a voz dela. Teremos teclado também nessa versão. Não. Está muito bonito com o teclado. Está muito bonito com o teclado. Não. Lembra? Não. 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 Ela tá linda com essa roupa, né? Meu Deus Olha, mano, o teclado fazendo Muito lindo Eu não me escuto, então não sei se eu tô fazendo a nota certa Eu não me escuto, não sei se eu tô fazendo a nota certa